Fístula perianal, doutor Paulo Branco, você continua na dúvida da causa da fístula perianal, né? Entenda só essa figura aqui, que é uma figura que tá no meu site, meu site atras.toupaulobranco.com.br, pra você entender. Olha só, 80% das causas das fístulas perianais são por trauma. Existem 8 glândulas no ânus. Há traumatismo dessa glândula, cocô entra na glândula, muitas bactérias se multiplicam, dão um abscesso, que a semelhança de um furúnculo cresce pra tua nádega e drenou na nádega. Não tinha nada, de repente, um furúnculo, o paciente fala que drenou na nádega. Então, abscesso que drenou na nádega. Esse abscesso que vai dar a fístula, abscesso é a fase aguda, o trajeto é a fase crônica da doença, 80% das vezes é causada por traumatismo fecal, fezes endurecidas. Não se sabe uma causa exata pra fístula perianal, existem teorias. Mas tem como causa fezes endurecidas, né? Que formam o abscesso. Tem como causa doenças, olha aqui, o linfomas, leucemias, doença de Crohn, verrugas de HPV, podem obstruir a glândula. São doenças que podem gerar a fístula perianal, tá bom? Então, não tem uma causa exata a fístula, mas são glândulas, 12 glândulas, o cocô entra na glândula, infecta, dá um abscesso, que vai pra nádega, drenifica o orifício na nádega, que é o orifício externo da fístula. Mas tudo começa na infecção da glândula, chamada creptite, causada por fezes ou causada por doenças, como doença de Crohn, leucemias, linfomas e verrugas de HPV. Tá bom? Um abraço, doutor Paulo Branco, entra no meu canal de vídeos, Proctologista, doutor Paulo Branco, mil vídeos. Meu site, mais de 900 figuras, mais de 900 fotos. Esta figura aqui é do meu site Atlas, doutorpaulobranco.com.br, redes sociais, Facebook, Instagram, Proctologista, lá no Instagram, em GTV, arroba Proctologista, vai? Facebook, Instagram e TikTok também, digita Proctologista, que nós estamos lá com muitas fotos, muitos vídeos também pra você, tá bom? Um abraço.